Música O administrador Tribunal Distrital dele considera, critica o se Presidente da República até encoraz o Tribunal de Serviço. E a comemoração do proclamação de independência, o Presidente da República, José Ramos Orta, questiona o órgão de justiça e serviço. Tiramos Orta, o cidadão roto precisa reten proteção nebediac, no seguro, banheira acesso à justiça, no banheira processo judiciário silao, cidadão sirenebe e indício para crime, considera presunção de inocência. A também questão é, o administrador Tribunal Distrital dele, Afonso Carmona, agradece. Também o crítica, pelo encoraz o serviço de justiça, não precisa capacitação de recursos humanos, até pelo reten recurso qualificado. O Presidente da República, pelo encoraz o Tribunal de Serviço de Justiça 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 de Justiça. Justiça de 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 Just o processo de desigualdade de justiça. O desigualdade de justiça também faz o recurso. O Tribunal de Justiça tem capacidade, isso não é importante, mas a capacidade de formação, mas a capacidade de educação formal. Então, os juícivos vão estudar.